Alô, 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 ABNC parou, parou, parou Alô, alô, ABNC parou, parou, parou Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me fascina Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me fascina Entre todas é minha favorita Rebolando, bebê, me vacina Entre todas e minha favorita Quer me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Pique exaltação, meu chão, nem na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, 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 unido Hoje o bandido escolhido foi você Quem me bota, bota, que fode, fode, gostoso Quem me, quem me bota, bota, que fode, fode, gostoso Zabuzadão, cara fechado, costurado, gostoso, gostoso E me bota, 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 bota É morrido, é morrido, é morrido, é morrido, é morrido É galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vai passar, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vejo o plano Vem chupando meu cacete, vejo o plano Se tem me da mamadeira doida pra mamar os mias Aperta a minha pepequinha, aperta a minha pepequinha Aperta a minha pepequinha, me chama de você Cês iam ficar querendo ler que foda, eu te faço lembrei demais Vem me perder da mamadeira doida pra mamar os fios Ai, eu sei, já é o meu fim de enxergar, toma meu chão, vai de pão É só você abrindo a perna, pulando, 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 pulando Vai, pula Pula, pulando, 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 pulando Calícias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pelado, dentro do carro, com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, se eu senti a furia do meu amado É só de se apaixonar na cama, louco que ela chama, que conheço pior Minha loucura que ela fez comigo, eu desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama, louco que ela chama, que conheço pior Minha loucura que ela fez comigo, eu desceu pra namorar Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Pra que dá pra entender Que eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil entender ou eu vou ter que dizer Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode eu deixar o meu cabelo Mas capô, tampa a pua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Dá aquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time guiba O Dubai, Dubai O 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 Dubai Bota um balão pra subir Espirro, lança pro alto E a partir desse momento Toca aqui um puro Principal com o jeito que cê tá Tá Maldade sua Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola E tra, maldade soa Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente o rapaz viciado perdido na alma safada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça, sempre brota de casa Simplesmente o rapaz viciado perdido na rapaz viciada Não quero mais nada pra viver testado Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te voando Vou te voando, me olha com essa cara pra eu sair Vamos nessa bebê, véi Se você quiser, te pego de lá, te pego de baixo Sua cabeça, te pego de jeito de longe Só se você quiser Solt aquele tabuazinho Puxa a espada, viagem Caralho Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar Gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida do nada, ela pinta Dançarina Doida pra ser doida Doida pra ser doida Doida pra ser doida Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Uma princesa b**** de um jeito com Gosto de f*** com ela Porque ela tem um tom diferente Não faz o que as outras não Vambara, mulher! Minha aluna Vá pra ser doida Vá, Pô, Pô, Pô xu, você a tua Já sei o quê vai Calma, princesa, do vā, puvā, pu vai rola Quinto viagens de avião Uma princesa, com o retro Sobato, um fator marladão Ela joga, deixa os cascarões Boca visita, desão Lunga, veta, então meu coração Voa, Insta, viagem de avião Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada, vai ser papapá Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada, vai ser papapá Vem lembrar do tempo que nós dois matava a galera Só tapada na boneca da nada Vai tomar sessão de trap igual toma batada NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGHH Vocês podem tentar mas não vão me pegar Não errou nenhum, como eu vou ter derrobei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir, eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer um pedido eu gosto de te me morrer Eu me trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala, esse ela Esse ela Ela te fala, esse ela Esse ela Esse ela Esse ela Esse ela Esse ela Deu meia-noite e eu sumi O coro tá com medo Meia-noite e eu sumi O coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo 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 Maravilha 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 4 Maravilha Vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Meus pernos da manhã, meu corpo em pau dói Curiçam que eu tô de madeira E o nome é tudo que eu colar O meu amigo do dedo Chegou a dica que eu sinto A dica que eu peguei Para, trava, e tá de água, cabelo É que ela tá jogada É vago Calma Calma Vem sapada, vou botar, vem sapada, vou botar, vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim VU, VU, vai caralho, então joga o cabelo Vai, 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 vamo lá beber Pega o ritmo Moina, vinha, vinha, senta na piroca do traficão Vai cabavando na buzinha Hoje o Zeno vai te fuzilar, fuzilar tu quer corrada Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa é a fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai mudar uma princesa, o vapo o vapo vai rolar Entre um viagem de avião, uma princesa com pressão Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por o vapo do malvadão, ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, 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 julgada Ela quer julgada, 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 julgada É a cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tik Tok, ela faz os irmãos da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Vem com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Porque na linha nó não faz Cheirando what you want to, no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, cede em frente Nó não é dia, cheirando a... E bola, e bola, e bola Aqui na penha Aqui na penha É o tamborzão rolando Vai Jojo, manda pra ela E bola, e bola, e bola É só os três macetes para tudo, só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou pica, 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 pica pica, 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 pica pra você O final muito satisfatório Eu disse Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empirar esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empirar esse rabetão Ela já tá louca Para Trava E outras águas Vai descer Ela tem graça Até que ela tá avogada É papo Calma Respira Relaxa Devear uma princesa Apressamos O papo do malvadão Ela joga beijo Faz carinha Paz carão de paque de paque de tesão Vai com calma no coração Ela joga, 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 prontos, pacotes, 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 pacotes Não vai com calma no coração Ela joga, 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 jogação Não vai com calma no coração Eu não penso que as outras não Fazer porque de dois pontos ela vai pro chão Abre e fecha, cabeça luta do jeito bom, bom Gosto de foda com ela, porque ela tem um pouco Tudo de sobremesa, panetóide, não é dominal 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Ai mãezinha vem com teu papai noel Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Chama todas suas amigas que vai ter festinha em geral Vai tá colaborando Suas amigas que chega mamando Suas amigas que chega encostando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Pense em pequenininho Na luta grandona Pense em pequenininho Vai lutar, vai lutar, pedi pra mim E pinge esse rabetão Ela já tá louca Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo Pascarão de papo de papo de papo Que te dá um baco Calma o meu coração Mano viajando Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorio Só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Virar um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça Sou excelência Só ver que você não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o mantel Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra maçã o carro Pique, pique, piquezinho do escrito Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o jeito de cá Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Me trouxe água, cabrinha Hoje tem bailão Eu vou me envolver com a tchua Bebi, 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 bebi Lá da puta Bebi, 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 bebi Lá da puta Bebi, 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 bebi Lá da puta Cara fechada E o brimzinho tá de lado Peguei uma botão Também que passa nada Olha o time do meu time Hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar pro verdinho Pra te levar pra suíte Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa Pode rir A pique O homem é paciata Vocês, vocês querem amar O homem é paciata Vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou O seu que ganhar Não muda, acredita Que ela mudou Emocionada Emocionou O seu que ganhar Não muda, acredita Que ela mudou Emocionada Emocionou Emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, regolado Toma, toma, vá pro barco Mas a água dela Eu não rogo, não Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela janta roupa Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe O que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir E só passando os envolvidos Na bacoa é a piaça Pela dança de um fogo Desligueira Pela dança de um fogo Desligueira O cabelo da minha casa Atrás de todo o homem Vamos ver que ela Ela desculpa Mas ela só vai desculpa Vai te dar uma máscara Vai te dar uma máscara Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Pra te stalkear Então porque eu te quero Você não vai notar Sei que a intenção Porra Vai te catuca Vou te porrar Porra Porra, 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 porra Eu te boto pra você Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Tá, vai, tá, vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Lady Sobrenome é lucro, tu sabe, minhas rimas partigo de luxo Vai curando mais de 100k por minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra quem? Vai, vai, malvado HG, se eu gostoso Se não quer sobre esse amor, então deixa de andar Que o negócio é mentir, que o negócio é maltrata Que o negócio é luizuana, lá que tá de guerra Mude sobremesa pra Netone 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo 25, tô certo, tá no pau 31, você senta de novo 25, tô certo, tá no pau 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é? Vai, 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 vai Vou te caducar, vou te porrar Porra, 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 porra Vem, porra, porra, porra Vou te botar pra ser Pica de lado, uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato, pra te saltear E tanto que te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Mas a água dela eu não rogo, não Vai mostrar o que a gente pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa